Em Itacoatiara, um homem foi flagrado empinando uma moto, o famoso cavalinho de pau. Esse fato aconteceu no meio da principal avenida do município. A polícia conseguiu identificar o autor dessa imprudência e o autuou por direção perigosa. Reparem que ele chega a invadir o canteiro central pilotando a moto de uma maneira desplicente. O jovem e a mãe dele, que é a proprietária do veículo, vão responder juntos a esse delito na justiça. É muita falta de responsabilidade, né? E ontem, durante uma fiscalização ao hospital João Lúcio, um médico da unidade teria feito campanha em prol da chapa que faz parte para a eleição ao Conselho Federal de Medicina. Isso tudo ao lado do deputado estadual Dermilson Chagas, que estava visitando o hospital. Quem vai trazer informações ao vivo pra gente sobre esse assunto é a repórter Gabriela Moreno. Gabi, o que é que você sabe sobre esse assunto? Boa noite pra você. Pois é, Alex. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você de casa. A gente está aqui em frente ao hospital João Lúcio, onde o médico Mário Viana foi flagrado aí distribuindo santinhos da chapa que concorre ao Conselho Federal de Medicina. Isso foi durante a visita do deputado Dermilson Chagas aqui no hospital. O Mário Viana, ele já é bastante conhecido na categoria, porque ele já está à frente aí do Conselho, do Sindicato de Medicina, há pelo menos 10 anos. Agora ele tenta, né, o Conselho Federal. E só pra gente ter uma ideia, um conselheiro tem uma remuneração em média aí entre 8 a 30 mil reais. O deputado Dermilson Chagas se manifestou hoje pela manhã na Assembleia. A gente vai ouvir ele agora. Meus senhores, quanto à campanha do Mário, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui comunicado nem informado e fui pego de surpresa. A Secretaria de Estado de Saúde se pronunciou por meio de nota e disse que repudia qualquer ato dessa natureza, que a assessoria jurídica está analisando o caso para tomar todas as medidas cabíveis. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. Agora vamos falar de esporte, não é? No próximo domingo, Manaus vai enfrentar o Brusque de Santa Catarina pela decisão do Campeonato Brasileiro Série D. Muita expectativa. E nos bastidores, a venda de ingressos para essa partida continua muito intensa. Faltando quatro dias para o último capítulo do Campeonato Brasileiro Série D, a busca pelos ingressos segue em alta. Por isso é bom ficar atento. A Arena Madão Teixeira e o Estádio da Conina são os únicos pontos de venda de ingressos fixos. E agora vale ressaltar que até sexta-feira o valor vai ser R$ 30,00 a meia e a normal. Mas aqui também tem as vendas de ingressos VIP, que estão a partir de R$ 100,00. Ainda sobre o jogo, a juíza Mônica Raposo da Câmara negou o pedido do Ministério Público para obrigar o Manaus a vender ingressos com o número da cadeira a ser ocupado pelo torcedor. Ela considerou que a decisão de recolher os mais de 20 mil ingressos já vendidos seria pior do que os torcedores não terem lugares fixos na Arena. Para os próximos jogos, todos os times terão de cumprir o que determina o estatuto do torcedor e indicar a cadeira numerada. Como é que vai ter cadeira numerada? Hoje, em cima da hora, o Ministério Público tem que se preocupar em outras coisas, não nessas coisas. Com polêmica ou não, o importante é que toda a cidade está se movimentando para esse grande espetáculo, que dá a possibilidade de, pela primeira vez, um time do Estado a ser campeão brasileiro. O futebol é bom demais, né? E hoteleiros aqui do Amazonas estão cobrando mais investimentos na atração de turistas para o Estado. O encerramento das atividades em alguns hotéis é atribuído principalmente à crise financeira enfrentada no país. Uma sucessão de hotéis fechados e um prejuízo que pode chegar a milhões de reais. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas comprovam que desde 2014 houve uma redução de 39% no número de leitos no Estado. Com o advento da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, o Amazonas possuía 6.200 leitos nos hotéis do Estado. Hoje, restam pouco mais de 3.800. As crises às vezes começam em outras regiões e às vezes nem chegam aqui. Só que quando chega também demora a sair, né? Então o turismo, de um modo geral, está sendo muito afetado. O caso mais recente de encerramento das atividades foi o Hotel Tropical, um dos mais famosos da região. Aqui já se hospedaram reis, rainhas, presidentes da República, figuras importantes da história do mundo. Mesmo assim, a estrutura fechou as portas. Tudo por conta de uma dívida aproximada de 20 milhões de reais com a empresa Amazonas Energia. A situação é considerada impagável pelo empreendimento. E essa situação endossa ainda mais a crise no setor turístico aqui no Amazonas. Segundo os empresários, a crise no setor da hotelaria se deve a diversos fatores. A saída da avianca no mercado brasileiro afetou demais. Ela movimentava um número de 4 mil pessoas diário, com 26 aviões. A Amazonas Tour nega os alarmes. Diz que apesar do fechamento de algumas empresas hoteleiras, novas franquias investiram na região no mesmo período. A maioria deles fecha não por falta de demanda, mas por gestão de negócios. Outros empreendimentos formatados para a demanda atual e contemporânea do turismo no mundo têm nascido no Amazonas. Só este ano, 8 mil passageiros do aeroporto chegam à cidade para participar de eventos de negócios. E também, ao mesmo tempo, capitalizando para ter novos voos diretos e também voos de stopover para Manaus. Números que ajudam a mudar um cenário negativo de um mercado que insiste em se manter vivo no coração da Amazônia. O Brasil recebe 5 milhões de turistas internacionais em média a cada ano. Um número que não cresce per capita desde 1998, do século passado. Isso é menos do que Miami recebeu no ano passado, quando a Praia de Brasileiro Rico, nos Estados Unidos, recebeu 7 milhões de visitantes. Ainda com números, o Coliseu, aquele prédio romano em que gladiadores lutavam até a morte, recebe, somente ele, 4 milhões de turistas por ano na Itália. A África do Sul recebe 10 milhões. A Tailândia, na Ásia, 28 milhões. A Copa do Mundo de 2014 foi um ponto fora dessa curva, com o Brasil recebendo naquele ano 6,8 milhões de turistas estrangidos. E nenhuma cidade surfou mais aquela onda do que a nossa Manaus. Fomos capa de revistas em vários locais do mundo. Nas pesquisas, a cidade foi apontada como a melhor sede brasileira. Mas, como o Alex mostrou agora, foi apenas uma onda. Um sonho numa noite de verão que culmina com o fechamento de vários hotéis. Uma pena termos perdido tudo aquilo. Uma boa noite. Pois é, e para piorar toda essa situação que a gente viu agora no editorial do Jornal em Tempo, com o Gerson Severo Dantas, o zoológico do Tropical Hotel vai encerrar as atividades assim que todos os animais forem destinados para novos abrigos. O Instituto de Proteção Ambiental trabalha para que os animais, são mais de 200 que vivem naquele local, sejam transferidos o mais rápido possível. E o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau! 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 Obrigado.